Olá, sejam bem-vindas ao nosso canal. Hoje, eu vou ensinar vocês a fazer essa linda flor. Eu fiz ela na cor preta, com pérolas pretas, tá? Toda em crochê, mas eu vou ensinar na cor rosa, porque é mais claro e fica mais fácil de visualizar o ponto. Então, essa flor aqui, ela pode ser usada como arranjo de cabelo, aplique de roupa, você pode usar uma base aqui por trás, usando como um broche, como um aplique num decote de uma blusa, em uma bolsa. São mil e uma opções pra você usar essa linda flor. Então, você quer aprender? Fique aqui comigo, eu tenho certeza que você vai fazer a sua. E vamos ao vídeo aula de hoje. Vamos lá? Nós vamos precisar de pérolas, número 6, com fundo grande, um acendedor, uma agulha de crochê número 2, e outra agulha de crochê auxiliar número 4, com a pontinha mais fina para introduzir nas pérolas. uma agulha de tapeçaria, uma agulha de fundo grande, que também passe por dentro das pérolas. Linha princesa, combinando com o tom da pérola. Você pode usar o fio que desejar e a cor que mais lhe agradar. Vamos fazer 10 correntes. Fechamos o fio na primeira corrente, com um ponto baixíssimo. Ajusto bem o fio. E agora, dentro desse anel, nós vamos casear com 10 pontos baixos. 10 pontos baixos feitos. Subo o meu fio numa altura, mais ou menos, aqui... De 4 centímetros. Vamos pegar as pérolas. E agora, com o auxílio da agulha menor, que é o número 4, 1.25. Eu vou passar a agulha, assim, dentro das pérolas. Vejo que não dá pra passar muito. Olha, eu consegui passar duas. Passo aqui por dentro da pérola. E mais duas. E mais uma. Totalizando cinco pérolas. Vamos voltar com a nossa agulha. E aqui no ponto que a gente terminou, ou iniciou com as pérolas... Insiro a agulha no anel, laço o fio, e passo por dentro aqui do lacinho que estava segurando a pérola. E ela vai ficar dessa maneira. Vamos agora casear novamente, fazendo aqui no restante do anel, mais 10 pontos baixos. Já vamos conduzindo esse fio pra ir arrematando. 10 pontos baixos feitos. Insiro a agulha no primeiro ponto, laço o fio, e fecho. E a nossa primeira parte ficou assim. Vamos subir agora, 15 correntes. 15 correntes. Vamos vir aqui em cima, atrás da segunda pérola. Insiro a agulha, insiro a agulha entre uma pérola e outra, e faço um ponto baixo. Veja que eu prendi essa parte. Vamos fazer agora, quatro correntes. Uma, duas, três, quatro correntes. Venho depois dessa pérola, insiro a agulha, laço o fio e tiro os dois pontos, ou seja, fizemos um ponto baixo. E agora, vamos voltar com 15 correntes. 15 correntes. Vamos vir aqui no início. Inserimos a agulha, laçamos o fio e tiramos os dois pontos juntos. Então, a nossa peça está ficando dessa maneira. Vamos continuar. Vamos voltar aqui nesse primeiro elo que nós fizemos de 15 correntes. Inserimos a agulha, laçamos o fio e fazemos aqui um ponto baixo. Vamos preencher toda essa parte com 20 pontos baixos. Já fiz um, dois, três, até inteirar 20 pontos. Vinte pontos baixos. Venho aqui dentro, em cima dessa pérola, e vou fazer três pontos baixos. Um, dois, e três. Agora, eu faço três correntes. Volto bem no pezinho, insiro a agulha, laço o fio e tiro no ponto baixíssimo, formando um picô. Mais três pontos baixos. Vamos vir agora aqui nessas correntinhas e vamos casear com 20 pontos baixos, repetindo igual este lado de cá. Tchau. Tchau. Vinte pontos. E vamos vir aqui no centro e fechar com um ponto baixíssimo. Então, veja como que ficou a nossa peça. Olha que fofura. Vamos subir 13 correntes. 13 correntes. Sempre deixando o seu trabalho com o lado direito pra cima, é onde você enxerga as correntinhas aqui. Veja que no lado avesso você não enxerga as correntinhas. Então, o lado direito é assim. Fez as 13 correntes, de baixo pra cima, você conta duas. Na terceira corrente, insere a agulha, laça o fio e fecha num ponto baixíssimo. Vira o trabalho dessa maneira. E agora, nós vamos preencher com 10 pontos baixos. Nós vamos repetir o que nós fizemos nesse anel. Então, vamos fazer aqui 10 pontos baixos. Um. Dez pontos baixos feitos. Subo o meu fio. E agora, vou inserir as cinco pérolas. Se você tiver uma lança mais comprida, você pode inserir mais pérolas, certo? Duas. Quatro. E cinco pérolas. Voltamos a nossa agulha, ajustamos dessa maneira. Vem aqui embaixo, onde a gente começou. Insiro a agulha e tiro num ponto baixíssimo. Veja que nós fechamos novamente. E agora, pelo lado direito, sempre assim, né? Vamos completar esse anel com mais 10 pontos baixos. Dez pontos baixos. Insiro a agulha aqui no primeiro ponto. Laço o fio e levanto. E agora, a gente vai repetir o que a gente fez aqui nessa parte. Então, nós vamos subir 15 correntes. 15 correntes. Pulo duas pérolas. E entre uma e outra, insiro a agulha e faço um ponto baixo. Vamos subir aqui quatro correntes. Volto depois da pérola, insiro a agulha e faço um ponto baixo. Agora, nós vamos repetir as 15 correntes até chegarmos aqui embaixo. 15 correntes feitas. Inserimos a agulha bem aqui no topo, no pezinho, no caso. Laço o fio e fecho. Vamos voltar novamente e agora, preenchendo esta parte aqui com 20 caseados. Ou seja, 20 pontos baixos. 20 pontos baixos, venho aqui no meio, faço três pontos baixos. Três correntes. No pezinho, insiro a agulha, laço o fio e tiro num ponto baixíssimo, formando um picô. E completo com mais três pontos baixos no mesmo espaço. Pulo pra esta correntinha que nós fizemos e vamos repetir igual a gente fez desse lado, com 20 pontos baixos. Os 20 pontos feitos, venho aqui no pezinho, insiro a agulha, laço o fio e tiro num ponto baixíssimo. Faço uma corrente aqui. Então, veja como é que está ficando o nosso trabalho. Agora, você vai repetir novamente o que nós fizemos igual essas duas pétalas. Ou seja, sobe 13 correntes. Sobe daqui, uma, duas, na terceira corrente, insiro a agulha e puxo. Por que que eu comecei com 10 correntes e agora eu faço 13? Porque quando a gente sobe essas três correntes aqui, que vai ficar no caule, a gente fecha aqui e formou 10 correntes. Tá bom? Então, agora eu venho pra esse lado, insiro a agulha e vamos repetir novamente. Fechando essa pétala com 10 pontos baixos. 10, levanto e vou inserir a pérola e vou repetir tudo que nós fizemos com essas outras duas pétalas. Três pétalas feitas. Você pode fazer mais pétalas se você quiser. Aí, elas vão subindo assim uma em cima da outra, ok? Com três pétalas feitas, eu vou subir aqui o fio onde eu parei. Vamos cortar o fio. E agora, você vai pegar esse fio, vai passar dentro de uma agulha dessas de fundo grande, que a gente chama de agulha de tapeçaria. E vai pegar uma pérola, pode ser do mesmo tamanho, pode ser maior, se você quiser também um cristalzinho, o que você tiver aí. Eu já uso a própria pérola. Arrumo bem as pétalas, assim, uma em cima da outra. Passo o fio aqui por dentro do pezinho, pegando o pezinho da pétala de trás, que é a terceira, tá? Puxo e prendo. Igual a gente prender um botãozinho. Prendi bem as pétalas. Pelo lado avesso, eu passo a agulha, pegando as três pontas das três pétalas. Veja que eu uni. Vou fazer mais um nozinho. Passo o fio aqui, a agulha põe dentro de algum ponto, tanto faz se é do miolo ou das laterais. Puxo. Vamos cortar o fio. E agora, com o auxílio de um isqueiro, você vai queimar a ponta desse fio usando a parte de baixo do fogo. Não a ponta do fogo, que é a ponta do fogo, o fio fica preto. Olha, queimei a ponta, aperto e ela cola. Pego esse fiozinho aqui, que é do início, faço a mesma coisa e colei. Pronto, eu já arrematei a minha peça. E a nossa florzinha maravilhosa, super delicada, fica assim. Você pode usar pra colocar em roupas, pra fazer um broche, pra fazer mais e emendar, fazer outra peça de crochê, se você desejar. E também, você pode usar em uma presilha. Aí, você tem que colocar um feltro redondinho aqui atrás e colocar em uma presilha. Tá bom? Então, veja como ficou a nossa flor hiper delicada em crochê com pérolas. Espero que vocês tenham gostado. Mil beijos no coração de todos e até o próximo vídeo. Fui! Tchau! 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 Tchau!